Oi, minha gente! Cadê a câmera desse tablet que eu não sei onde tá? Olá, minha gente! Sim, bora começar mais um vídeo aqui pro canal, gente! Finalmente eu peguei a câmera e falei, não, hoje eu vou gravar, então eu não sei nem o que vai passar por aí. Não sei nem o que vai acontecer, tô gravando pelo meu tablet, ó, meu celular tá aqui. Coloquei longe, ó, tá pegando o quarto todo, menina! Inclusive depois eu vou gravar tudo pela minha casa, né? É, faz tempo, né? Faz tempo que eu não gravo. Se vocês quiserem, deixe bastante like aí e comenta. Cara, ela gravou tudo na casa, porque mudou tudo aqui, né? É. A cozinha mudou, o nosso quarto, tá? Todos os móveis praticamente. Troquemos quase tudo aqui da casa, né? Não, guarda-roupa, lembra do guarda-roupa como era, menina? Já troquemos, é um novo. Só não a cama não troquemos. Lembra guarda-roupa é bom, pô, lendo no canal. Por quê? Sem chorar, porque não conseguiu. Você não grava, porque não tinha montado aquele bicho gravando. Cabeceira mudou, não foi? Foi. Várias coisas, mas eu gravo um tupo que é novo pra vocês. Podia a gente gravar um vlog, né? Eu vou gravar um vlog nesse... Vamos começar a gravar uns vlogs, vida? Bora, né? Nem que seja pequeno, né? É, nem que seja pequeno, mas vou começar. Agora, o que acontece? Eu te ajudo, qualquer coisa eu te ajudo igual. Tá bom. Agora, o que acontece? Eu vou fazer drenagem, então eu vou tomar banho, vou me arrumar, porque eu já tô atrasada. Tá, olha. Tá filézinho, menina. Fica em pé, menina. Não. Não dá pra ver. Olha o buchinho, tá? Não tem mais. Acabou o bucho. Filiconezão. Agora apareceu um pouquinho de bunda que eu não tinha. Filiconezão. 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 Não, deixa eu falar, Preto, que eu tô atrasada já. Aí, a drenagem é meio dia e vinte. Só que é lá na... Como é que chama, Preto? Sim. É lá no Ibrapoera, gente. É mesmo consultório do doutor que fez minha cirurgia. Eu preferi fazer a drenagem. Eu tenho todo acompanhamento lá. Inclusive, hoje ele vai estar lá, viu? Sim. Então, ele sempre tá me acompanhando, tá vendo o resultado, como que é. Por isso que eu decidi fazer lá. E nem é caro, né, Preto? E nem é caro, a drenagem. Mas, enfim, gente. É meio de vinte lá, já é dez e quarenta vai dar. Tem que sair daqui mais ou menos umas onze, onze e vinte. Mais ou menos uma hora, né? Eu vou gravando pra vocês. Bora lá. Tchau. 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 Vamos. E aí Um cara de trabalho Cari de trabalho, é o colapso Estou entrando Vamos agora, refiro É o único que eu quero fazer com a palavra É, é o colapso É o colapso Olha, como está bonita, não é, Renato? É o que eu quero dizer Minha gente, já saí da drenagem Falei pra vocês que eu dormi Dormi, cochilei E descobri que O Yu agora vai fazer drenagem também, né? Vou, sim Eu vou marcar com a menina pra ele fazer drenagem Né? Porque é interessante que não sabe É porque nós estamos todos se arrumando Eu já falei pra vocês que eu vou colocar Porque eu fiz meu silicone ali Foi tudo Aí, vou ver se eu marco Já semana que vem eu já marquei pra mim E semana que vem vai ser a última consulta Com o médico, de dois meses Então, aí, consulta de dois meses E aí, vai me liberar de tudo Mas você pode ficar fazendo drenagem Olha eu doido Não, eu falei pra ela que depois Eu quero continuar se fazendo Pelo menos uma vez na semana, entendeu? Ou a casa com o dia Porque é muito bom, gente, é muito top A drenagem dela é boa, eu gosto É um pouco longe de casa, mas vale a pena, sabe? Não, ajuda demais a drenagem Aí, meu irmão está no restaurante O tubo está chegando É o meu Meu irmão Daqui a gente chega a ser o lado, eu vou ver se Não tá ali, ó Ela vai dar uma Nossa, essa lagoinha Tá bem curtida, né? Tá de novo, de novo, né? A gente ia dar uma parada Vamos acompanhar Eu não, eu sempre que eu tô preferente Essa coisa aqui Mas teve um ré plato No final de ano agora, eu tomei muita cerveja, não vou mentir, né, Henrique? É, fui para a pele, um monte de coisa e exagerei, aí tem cordadinha, agora dá uma cercada. Simbora, nós estamos aqui na luta, então. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 você olha a peleja aqui viu achei que dá tempo de pegar pela não me dá tempo de pegar ela já é três e quarenta quatro horas eu ia pegar um trânsitozinho aqui até imaginar o preto tá o 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